E aí já pulou um negócio Ô louco Tchau Só você que precisa aí Eu não preciso não Ficou, aí agora Eu nem lembro Ué, não tem uma descida aí não? Deixa eu ver se dá pra descer Ixa, posso fazer descer mais não Ué, não tem uma alavanca aí não? De descida? Tem nada, cara Ah, então Trolou, né? Sei que trollou, velho É, eu não preciso ir, vai ser você Preciso não, vai lá Você me trollou pra eu lutar sozinho Deve ter algum monstro aqui Filha da mãe Deixa eu até me curar logo Deixa eu ver o que tem de bom aí Ah, era isso mesmo Falei? Falei Talítimo não? Sabia O que? Me trollou Ah, mano Só um bichinho desse, cara Fortinho ele, hein? Tive que dar três Kamehameha nele Espada de Lorde De Alabastro É só não aparecer o outro Que tá tudo bem Opa, tem aqui Que é aquilo ali Deixa eu ver Pedra sombria Ué, e agora? Vou dar uns pulos aí Dá pulo? Daqui de cima? Tá doido? Não Vai nos lugares aí Que tem caminho E pular Lugar que tem caminho Vamos ver Onde é que tem caminho Aqui Vai pulando Vai pulando Vai pulando Até que Pô, eu acho que eu tenho que ir ali Mas como que faz pra ir ali? Porque assim Esse é um detalhe Eu, assim Eu falei que Assim, que não é pra eu ir aí Porque Porque o caminho não é pra ir Aí é só pra pegar uns routes mesmo É, rapaz Agora lascou Agora eu vou ter que dar viagem rápida Nada, pô Preciso não Bom, eu não posso me jogar daqui Que eu vou morrer Olha só Olha só Esse Shelby Tem um caminho aqui Só que Eu vou ter que pisar na podridão E voltar Ai, pô Fica aí Eita Essa é a sua vida Isso daí? Ah, não É você matando o maluco Era um Cara, vê eles aí? Peguei Ah, perdi Puxa vida Ah Bom, vou ter que pisar na podridão E correr pra ir Então vamos embora Olha, vem aqui Tô podre, tô podre Fez bolos? Tô tomando dono Dá pulo aí já, cara Você fez bolos? Fiz bolos É o bolo, né? Eu fiz bolo Assim, o caminho é ir pra esquerda Pra esquerda? É E por que que você tem pra lá? Ué Tem, ó Ali Opa Tem um negocinho aqui Tem bolos Bolos Eu me empodrezi Pra pegar bolo Antipudrizão Só isso Vamos ali Naquele lugar ali Que lugar? Qual lugar? Aquela árvore ali? Não, na árvore E depois Pra esquerda Tá Eu vou por aqui Achei até que a gente Já tinha ido Não, você vai por aí Porque você é o Shelby O cara foi nadando Olha isso Olha ali Tem um negocinho ali Vamos ver o que que tem aqui Livro de receita do guerreiro nômade Aí sim Ah, tem que descer isso aí Quicando? Não, pô Clicando aqui, ó Pra passar pra cá Dá uns dois pulos aí Pra não pegar tanto Isso Ih, pai Dava pra ter descido pela direita Aqui é mais bonito, cara Pega graça aí De graça Pega gracinha Acho que não tem nada pra lá não Acho que não Não O caminho é aqui Rapaz, eu nunca tinha vindo aqui Ó, o caminho Ó, o caminho Você tem que Tem que pular aqui Aí pular ali no Ali no outro Não, aliás É Descer aqui Mas só que tem item lá Lá atrás Então Então sai da minha frente aí Você pula lá Não, pô Não é aí Não Eu apertei o botão errado Agora já era A não ser que eu faça isso aqui Ih, eu não posso Não posso fazer viagem rápido É, tinha um Era o que? Era um corpo aqui Mas era o que o item? Eu não sei Não lembro Mas não deve ser tão importante Não pra não ter marcado É Mas é item, né Agora aqui Cai ou tenta pular? Cai, pô Cai? É Mas se quiser pular Tenta pular Tenta pular Mas Mas o negócio Se eu errar Eu vou passar Ah, então Só cai, então Dava pra pular Dava pra pular Deixa eu ver Dava pra pular fácil Dava não Fácil, fácil Dava não Vem Não Não Vê se tem coisa lá Dá a volta aí Vê se tem coisa aí Tem não? Ah, então é só cair Tem coisa aí? Não, tem nada Então é só cair Vai aqui pra trás, ó Tem umas amizades aí, ó Ué, ele se trancou? Esses camarões Que você chama de quê? De rolinha, né? Língua e seta Ah, é Língua e seta Vê se tem item pra lá, ó Tem 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 item pra lá Tem dois itens Pega aí, então Pô, valeu, hein Xavi Valeu Valeu mesmo, Xavi Valeu o quê, pô? Faz parte da brincadeira? Tá muito gozada Essa brincadeira Tô morrendo de rir aqui E eu acho que Eu não sei nem se Você quer spoiler, pô? Você quer spoiler Ou você quer experiência? Eu não sei nem se eu peguei os itens Pra falar a verdade Só é vai, 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 é isso Vai lá, pega lá, pega o item lá É runa dourada 10 É um bom item Ah, é um É Meus farms aí Olha, o cara vai lá, rapaz É lureta? Ih, não adiantou Não fez nada o feitiço que eu joguei nele Cuidado, cuidado Porra, matei, matei ele, hein Com dois feitiços poderosos meus O das predas Ó, semente dourada Aí sim O das predas roxa E a tempestade tornado de gelo Que eu adoro Você quer Você quer Incomodar a adoração aí? Hã? Você quer incomodar a adoração? Ou você quer passar? Vai ser um dragão, não vai? Que dragão? Essa adoração vai ser um dragão Não, tô falando que é a adoração Da galera aí, ó Eles estão ocupados Né Vamos ver se dá certo Vamos tentar fazer um negócio aqui Vamos ver O que é isso? Levei dois comigo Ah, é pra lutar? Levei dois comigo Lá, Chaves, só terminar E aí, tem lá Pedra de Forge Ah, tá Opa, aqui tem um roxo Calma aí Inclusive Clive de Praga Ó Exclusivo Ó Era ali que era o túmulo, tá ligado? O túmulo da... Bem aqui? Você saia aqui? Esse é o túmulo do negócio lá Entendeu? Caraca, véi Pô, mas é trollada demais E o que você fez, fi? Não sei Que louco Era pra você ter luteado o lugar lá primeiro, cara? Uai, mas pra que eu entrei aqui? Eu não quero entrar Então pra que você... Não, você que entrou Você apertou o botão de... Não, eu botei ler mensagem Então, pô Ai, meu Deus Tem como eu voltar pra lá? Puta, mas daí vai ter que matar tudo de novo, né, cara? É, então Pô Tem... Tem um baú lá dentro do... Pô Eu fui ler mensagem aqui que tava escrito no chão Não imaginei que eu ia entrar no... Na parada aí É, a mensagem aí Aí, spoiler, né? Eu fui ler o spoiler É, então Olha o spoiler aí, ó Spoilerzinho Demensão Eu vou voltar lá de novo Pra pegar o baú Pô, que zoeira, cara Mas antes Ativar graça aí, né, doido? Não, eu vou ativar Vou ativar Que daí eu pego o baú E já vou pra graça Deixa eu ver Eu tô no game? Ah, eu tô vendo que eu te cine, pelo menos Puta, que legal Muito legal Legal o quê? Eu já tô em outro lugar Completamente diferente Oxi Olha o dedo enrolado em chave Agora eu tenho que achar a graça A graça Pra pegar e depois voltar pra lá E pegar o baú Deve tá aqui na frente a graça, né? Ah, olha lá Olha o paredão da graça aí, ó Você viu? Ah, e aí? Nós vai lutar com a graça E depois volta lá pra pegar o baú Lógico, né, pô? Então, beleza Então deixa eu só Tá cheio de item aí, não tem? Tem nenhum item aqui Não, você tem frascos, pô? Ah, não Frascos, deixa eu ver Tem, tem bastante Ah, então É o suficiente É o suficiente